Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha, da Vável Brasil. Abel, hoje o Palmeiras vence com o gol do Veiga, que não marcava a 11 partidas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse gol para ele nessa reta final de campeonato. E hoje o Palmeiras diminui a desvantagem para o líder Botafogo em seis pontos. Lógico, o Botafogo tem dois jogos a menos, mas tem um confronto direto na quarta-feira. Ainda dá para sonhar com o título brasileiro? Obrigado. Desculpa, só a primeira parte que eu não entendi. O Veiga não marcava a 11 jogos. A importância desse gol para ele. Olhem, primeiro eu acho que vocês estão a escalar mal, porque falta aqui um de lado esquerdo e falta aqui gente. Não tem aqui ninguém de lado esquerdo, não é? Vocês têm que meter aqui alguém de lado esquerdo. Olha, é muito bom para ele voltar a ter confiança. Eu acho que ele andava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos. Porque nós todos falhámos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhámos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos três anos, pelo menos desde que eu estou aqui. E há críticas que nos deixam magoados. E acho que ele sentiu, sentiu isso. Mas só há uma forma. Ele tem que entender que o futebol, as pessoas querem... E não somos todos, não somos todos que estamos à frente dos telefones para escrever. E tem pessoas que entendem, tem moleques. Mas às vezes os jogadores sentem essas críticas de forma mais pesada. E ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio. Mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo. Porque ele já está no Palmeiras acho que há oito ou nove anos. Passou um período muito difícil aqui no início. Como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam. Mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda. E é muito bom para ele voltar, para lhe dar confiança. Nós também temos-lhe posto um bocadinho mais à frente, ali por trás dos dois centravantes. Para ele poder... Ele pode nos dar outras coisas. Ele às vezes mete na cabeça que é oito e pode ser um oito. Para baixar e ligar o jogo, que ele tem essas características. Mas a qualidade que ele tem, ele tem que entender que tem que ser um jogador de servir os dois da frente. De rematar e de fazer golos. E é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte a fazer golos para se animar. Mas está um bocadinho de cara fechada sim. Espero por isso que te falei. Acima de tudo espero é que ele continue a fazer aquilo que tão bem tem feito. Que é ajudar o nosso clube. Eu já falei sobre isso. Não vou estar a repisar sobre isso. É um jogo de cada vez. Faltam agora nove. Temos um bom jogo já contra o Botafogo. Um jogo de cada vez até o fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar. Esse é o nosso objetivo até o fim. Um jogo de cada vez para ganhar o próximo. Esse é o nosso objetivo. Boa noite Abel. João Quero do Verdazo. Hoje o Palmeiras enfrentou uma certa dificuldade em criar chances. Principalmente no começo do jogo. Antes de marcar o primeiro gol. Depois que marcou. O adversário teve que vir para cima. Se expor um pouco mais. E conseguiu criar várias oportunidades. Teve 27 finalizações. E poderia ter goleado até. Então essa nova forma de jogo. Não nova. Mas que o Palmeiras tem usado nas últimas três partidas. Que venceu as três. Claramente é uma forma excelente do Palmeiras jogar contra equipes que dão mais espaço. Como foi o Bahia no segundo tempo. Como foi o São Paulo no último jogo. E até o próprio Curitiba. Mas você considera que essa forma de jogo também é a ideal contra equipes mais compactas. Porque é algo que o Palmeiras vai enfrentar muito ainda nesse campeonato brasileiro. Obrigado. Boa pergunta. Olha, primeiro dizer-te que quando há jogos diferentes e adversários diferentes. E com uma linha de cinco. Pode ser altamente agressiva como altamente defensiva. Que foi o que aconteceu. Eu posso jogar com uma linha de cinco. Ou linha de três, se quiseres. Em cima de meio campo. Da linha de meio campo. Ou posso jogar com uma linha de cinco. Ou de três, se como tu quiseres. Em cima da linha da área. Por isso é que na primeira parte a posse de bola foi 71. Fizemos mais uma vez 26 remates. Contra o São Paulo fizemos 12, fizemos 5. Hoje fizemos 20 e qualquer coisa. Fizemos 1. Os sistemas dão-te aquilo que tu quiseres. Qualquer sistema te dá aquilo que tu quiseres. Se tu queres jogar com os pontas abertos. Vocês chamam aqui pontas abertos. E um centro-abando na frente. Tu tens que ter médios rompedores. Tens que ter dois veigas. Porque senão tu não tens gente que chegue à área. As equipas que têm os pontas abertos. Um centro-abando na frente. Os dois meios atacantes têm que chegar à área. Então com uma linha de cinco. Se tu chegas só com três na frente. Já viste a vantagem que tem o teu adversário. Cinco contra três. O que nós fizemos aqui foi. Meter o Veiga por trás dos dois avançados. Portanto Veiga e dois avançados. Três. Temos dois a dar largura. Cinco. Já está a cinco contra cinco. E depois os que vão criar a superioridade numérica. De trás para a frente. Com combinações ou movimentos de rotura. Ou é o segundo volante que é o Veiga. Ou o Rios. Foi isso que nós fizemos. Hoje ao contrário do último jogo. O Luan começou até aos 10, 15 minutos a jogar mais na frente. E depois nós falámos com ele para ele baixar um bocadinho. Para dar ainda mais largura e profundidade aos jogadores de fora. E não tem a ver com o sistema. Tem a ver com a capacidade de nós finalizarmos o volume e a quantidade de oportunidades que nós fizemos. E eu realmente na segunda parte estava um bocadinho aborrecido. Porque o futebol tem destas coisas. Tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo. Como foi contra a Boca Juniors. Na segunda parte, por exemplo. Como foi hoje que remataste 20 e tal. Fizeste um golo e contra o São Paulo fizeste 12 remates e fizeste 5. Portanto, eu vou dizer aos jogadores... O nosso jogo, na minha opinião, como treinador. E é só a minha opinião. Isto era um jogo para ficar mais 3 ou 4. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ter a calma necessária para... Quando eu tenho a bola e se o meu colega está aqui e está em melhores condições do que eu. Eu tenho que lhe passar a bola. Jogar no Palmeiras é... Temos muita responsabilidade jogar no Palmeiras. Temos que passar a bola ao lado. Se eu estou aqui, enfrento o defesa, tenho aqui um jogador em melhores condições do que eu para fazer golo, eu tenho que passar a bola ao lado. Portanto, hoje para mim foi um jogo, como te disse, diferente pela abordagem do nosso adversário em que nos triou completamente o espaço. Mas com um volume muito grande e muitas oportunidades. Muita gente a chegar à área. Como te disse, os sistemas dão-te o que tu quiseres. Abel, boa noite. Até em cima desse sistema de jogo do Palmeiras, nós vimos em muitos momentos o Gustavo Gomes tendo muita liberdade para aparecer na ala. Em vários momentos ele conseguindo chegar como se fosse um ponto aberto para fazer os cruzamentos. Só que do outro lado, o Murilo, quando ele sai jogando, ele vem muito pelo meio. Olhando para esse estilo de jogo com os zagueiros, tem qualidade na saída de bola. Você acredita que o Murilo pode melhorar ainda mais o jogo dele com o pé esquerdo? Óbvio, né? Um zagueiro destro. Mas para conseguir fazer algo que o Gomes tem essa facilidade, uma segunda pergunta também, por favor, com relação ao Fabinho. Fez um bom jogo hoje e infelizmente acabou saindo de maca. Você já tem a resposta do que aconteceu com ele? Ou ainda é um jogador que não te preocupa por não ter essa resposta para o jogo contra o Botafogo? Ainda não tenho a resposta para te dar em relação ao estado físico dele. Sim, fez um jogo, um muito bom jogo, um jogo seguro, um jogador que já não jogava também já há muito tempo. E aproveitando as oportunidades, era sempre quase a nossa segunda opção. Tem sido a nossa segunda opção para substituir o Zé, ou o Rios, ou o próprio Menino. Mas o Menino, infelizmente, não vai poder jogar mais. E pronto, não tenho mais nada para te dizer em relação a isso. Em relação a outra pergunta do Gomes, é uma pergunta muito bem colocada. Eu gostava de fazer uma pergunta a ti. Por que é que tu sentiste que o Gomes começou a dar mais andamento para a frente? Qual foi a mudança que o treinador fez para que isso acontecesse? A liberdade que o Maio fez para sair da ala, no seu meio, ou ainda que o treinador acabou não? O que é que as feiras a vira que ficou apontado para ele poder jogar? Quando eu disse, aqui eu disse ao teu colega assim, e começámos com o Luá na frente, certo? Com o Luá na frente, o que é que acontece aos dois de fora, aos dois jogueiros de fora? Fecham um bocadinho mais. Se fecham um bocadinho mais, o que é que acontece ao Piqueires e ao Gomes? Tem que baixar um bocadinho mais. Se eu baixo um bocadinho o Luá, foi só essa alteração que eu fiz, baixo um bocadinho o Luá, vou dar essa liberdade para o Gomes poder fazer, e ele gosta disso, umas vezes por dentro, outras vezes por fora. Eu não queria dizer a palavra, mas damos muita liberdade, mas com responsabilidade, depois há um momento de transição e de perda de bola, não é? Isto não é só atacar. Do outro lado, sim, o Veiga apanha muito bem aqueles movimentos e o espaço nas costas do Bereno quando o Bereno baixa, ou se o Bereno entra em rotura, o Veiga vem buscar aquele espaço entre linhas com o nosso Piqueires a dar profundidade e largura, com o Fabinho sempre centralizado à frente dos três centrais, fazendo um 3-1. E eu acho que nós temos tido nestes últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para sair das posições e entrar nas posições de umas dos outras, o que alguns chamaram no tempo da Holanda, do Rinos Michel, o tal futebol total, que é que os jogadores sabem quais são as posições, podem trocar de posições, mas têm que as cumprir. E quando o Gomes foi, ficava o Mike, não é? E acho que fizemos um bom jogo, como fizemos no último. A diferença na eficácia, e isso é um detalhe que eu já falei aqui muitas vezes, nós chegámos ao final deste jogo e aos 40 minutos, aquele livro que houve, uma bola para a área, segunda bola, 1-1, vamos chegar aqui, jogo, uma porcaria, Palmeiras não criou, o Bahia defendeu-se muito bem, e não é assim que eu vejo o jogo. Para mim fizemos um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podes, não podes desperdiçar tantas oportunidades, e acho que de certa forma tem sido um bocadinho este brasileiro em relação ao Palmeiras, o volume que cria, e mesmo assim somos um dos melhores ataques, mas criámos para fazer mais. Abel, boa noite. O gol do Palmeiras sai num lance em que há uma falta, claro, no Hendrick, e o juiz acaba dando a vantagem, e talvez muitos árbitros teriam marcado a falta. E me pareceu que você fez um gesto positivo para o juiz. Vou dizer uma coisa, para mim, este árbitro já nos arbitrou duas vezes. Bom, não é? Foi num internacional, jogo difícil, jogo difícil, internacional, e eu digo aquilo que penso, para mim, um dos melhores árbitros a apitar. Erra, sim, houve um lance que era um canto para nós, mas isso demonstra o seguir as leis. As leis do jogo são claras. Há uma falta, mas a bola segue. Em poder da equipa que sofreu a falta, tem que deixar seguir. Foi o que eu disse ao fiscal de linha. E ele só me disse, é só seguir as... Fiscal de linha, vocês dizem aqui, bandeirinha. É só seguir as leis. Foi o que ele me respondeu. Top. Eu, particularmente, gosto deste árbitro. Essa pergunta, porque você fez um gesto positivo, porque realmente foi curioso. Para mim, eu acho que 80% dos árbitros pararam o jogo ali na hora. São fracos. Se fizer isso, é porque são fracos. Abel, boa noite. O Arthur vem entrando sempre no lugar do Veiga, né? E, lógico, com função diferente. Estou sentindo ele mais alegre, mais feliz, mais dinâmico, dando bola, enfiando bola. Você está trabalhando com ele de meia, tirou ele da ponta, e ele está pegando bola para bater escanteio, falta. Estou sentindo o Arthur voltando sendo aquele Arthur do Bragantino, que chama o jogo, que chama a responsabilidade, porque ele, na minha opinião, é um excelente jogador, e eu acho que você conseguiu resgatar ele numa posição que, de repente, ele nem imaginaria que jogaria no Palmeiras. Não, olha, nós no futebol, e eu também, e os jogadores, nós queremos sempre estar na nossa melhor forma, queremos sempre a perfeição, queremos sempre ir à busca do melhor de nós, mas, infelizmente, isto tem, é como as ondas, né? E ele chegou muito bem, melhor que o que eu esperava, e que se calhar todos esperavam, ele chegou a voar muito bem. Mas, pois, é normal, ao longo do tempo, a equipa, às vezes, houve um outro jogo, se calhar a equipa também não o ajudou, um outro jogo que também ele não foi tão bem, e, às vezes, é normal, os jogadores próprios têm que ter o seu momento, e têm que ser capazes de ler o momento, de o assimilar, e de continuar a trabalhar para dar a volta ao momento. Por isso é que eu digo aqui, muitas vezes, quando, ah, você resgatou este jogador, ou o Breno, eu não resgatei, é mérito deles. São eles que sentem, por muito que eu queira chamar a responsabilidade, deixa lá as tuas preocupações para mim, quando falhas o passo, é responsabilidade, mas não, não, são eles. Então, são eles próprios, com a nossa ajuda, porque eles sabem que nós acreditamos neles e confiamos neles, e mesmo em momentos em que as coisas não estão a correr tão bem, é fundamental que eles mantenham a autoestima, não é a confiança, porque a confiança, muitas vezes, anda para cima e para baixo, mas a autoestima nós não a podemos perder. E, às vezes, os jogadores, não só os jogadores, nós, na própria vida, há uma coisa que nós não podemos perder. E as pessoas, às vezes, confundem a autoestima com a arrogância. Eu posso dizer, eu sou bom, eu sou magrinho, eu posso dizer o que eu quiser a meu respeito. E isso, para mim, é autoestima, que acho que todos devemos ter autoestima. E as pessoas, às vezes, confundem a autoestima com a arrogância. E não, é a autoestima. E depois a confiança oscila. Claro, se nós vimos de quatro derrotas, vamos estar confiantes? Se calhar não. Mas o que é que isso tem a ver com o valor que os meus jogadores sabem que são bons? A autoestima, ela não pode vacilar. E quando ela vacila, é que é o pior. É mais difícil de recuperá-los. E a nossa função é ajudá-los. E ele tem entrado, tem entrado muito bem. É uma posição que ele também fazia no Bragantino. Muitas vezes ele vinha para dentro para jogar ali atrás do centroavante como meia-atacante. E nós temos posto ali, mas pode fazer também o Lopes, se quisermos um meia-atacante que chegue mais à área. Ou o próprio Jonathan. Eu sei que as pessoas também não gostam muito que eu mexia muito nos jogadores, mas é assim, eu não vou mudar agora. Eu acho que os resultados, ao longo destes três anos, não têm sido tão maus assim. Por muitos erros que eu possa cometer, acho que os acertos foram muito maiores. E, portanto, é continuar este caminho e ele está aí para nos ajudar. Abel, boa noite. Hoje o Bahia mudou muito a sua escalação em relação aos outros jogos. Foram sete mudanças, um zagueiro a mais. Claramente mudanças, claramente mudanças, pensando no seu time para esse jogo de hoje. Eu queria saber se deu tempo ali daquela uma hora antes da escalação até o jogo de você passar algum recado mais específico para a formação que o Bahia trouxe. E se essas mudanças que você citou com 10, 15 minutos ali de ajuste tático têm a ver com o fato do Bahia estar com outra formação. Obrigado. Olha, é verdade, não estávamos à espera que viessem jogar com cinco. À partida não estávamos à espera, mas quando sai a escalação tu vês o adversário com três jogueiros e rapidamente tu sabes o que é e ajudas os teus jogadores porque nós já jogamos muitas vezes com equipas com linha de cinco. Há uma forma de criar muitas dificuldades à linha de cinco e uma linha de cinco que... Uma coisa é quando tu vens com a linha de cinco sempre de forma consistente. Outra coisa é quando a metes só num jogo. Porque trabalhar uma linha de cinco tem muito que se lhe diga. Quando metes dois jogadores à largura, um ponta e um lateral à largura para uma linha de cinco, quem é que sai aqui no ponto é quem é que sai no lateral e quem sai no ponto. É o médio que sai lá? É o volante? Ou é o lateral que faz a linha de cinco que sai no lateral? E é o zagueiro que tem que sair de dentro para fora? Foi o que fizemos hoje um bocadinho. Abrimos. Eu não vos posso dizer tudo, não é? Vocês querem saber tudo. Mas vocês sabem tanto como eu, daqui a nada estão sentados aqui na minha cadeira e eu não quero. Mas o que nós fizemos foi abrir um bocadinho mais o Hendrick e o Breno para aquela linha de três abrir um bocadinho. O Mike traz para a frente e começamos, como eu te disse, com o Loa para a frente. Mas não estava a resultar. Então passamos o Loa para trás e demos mais largura a esse movimento. Mas pronto, o adversário trocou muito, fechou-se bem. Mas, como te disse, só fizemos um golo, mas eu acho que estamos todos de acordo. E se não tivermos também não há problema nenhum porque o futebol é bom se houver discussão, senão não presta. Acho que devíamos ter feito mais golos. Acho que devíamos porque a oportunidade que criámos naquele passo majestoso do Murilo o Breno tem que o valorizar, não é? Eu sei que ele não falhou, eu sei que ele não falhou de propósito, mas aquele passo é um passo de zagueiro de excelência. Poucos veem aquele passo. Mas pronto, houve outras oportunidades que podemos ter feito, mas acho que, como te disse, foi um bom jogo. com muito volume, mas poucos golos. Abel, boa noite. Eu queria pegar um trechinho da sua resposta sobre o Veiga de momentos de tristeza e juntar com a do Arthur também quando você cita a autoestima para te perguntar sobre o Rony. É o terceiro jogo seguido que ele começa no banco de reservas e essa saída dele, queria saber de você, ela vem na sequência daquela discussão, daquele bate-boca dele com o Rafael Veiga na derrota para o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque e depois ele vai para o banco de reservas. Eu queria saber se essa saída do Rony, do time titular, ela tem a ver só com o aspecto técnico, tático, ou se você olha também para o lado externo e num momento de frustração, certamente, pela eliminação na Copa Libertadores, vem essa decisão de também, talvez, poupar um pouco mais o Rony. Boa pergunta. Há momentos em que todos nós estamos mais sensíveis e o Rony estava mais sensível porque ele é um jogador que se cobra muito e que quer estar sempre, ele foi considerado um dos melhores marcadores da história da Libertadores, foi um jogador que teve também uma proposta para sair, para ir ganhar não sei quantas vezes mais, deu-nos muito rendimento e muitos golos em muitos momentos, por exemplo, estou-me a lembrar da última vez que ele jogou na Libertadores que contraou fez dois ou três golos, mas é verdade que podemos estar aqui a discutir, se calhar o treinador devia ter tirado mais cedo, mais tarde, não tem nada a ver com o comportamento porque esse comportamento ficou logo resolvido, tanto é que no dia seguinte eu brinco muito com isso, perguntei se era preciso marcar algum jantar, algum almoço que eu pagava sem problema nenhum e eles disseram é um negócio que está resolvido, está fechado e os nossos momentos de mútua ajuda são muitos maiores do que os momentos de alguma cobrança que foi o que aconteceu e nós devemos eu incentivo isso aos jogadores desde que eu faça a minha parte eu tenho o meu direito de cobrar do outro também mas não foi por isso que ele saiu saiu porque porque eu entendi que ele não nos estava a dar o rendimento que era preciso isso acontece com os jogadores e às vezes como eu também disse aqui na última conferência às vezes a forma que nós temos de resguardar os jogadores porque ele já fez nós estamos a julgar o Rony agora que está a passar um momento menos bom mas ele já nos mostrou daquilo que ele é capaz e às vezes tem a ver um bocadinho com o que eu falei com o teu colega não é só com os jogadores é connosco é quando nós deixamos que o que está a acontecer afeta a nossa autoestima aí depois é mais difícil para dar a volta a confiança agora a autoestima ele tem que entender que é um excelente jogador tem características muito próprias ele não é um jogador devido tabular ele não é um jogador devido buscar segurar não é ele é um jogador de profundidade de chegar à área ele tem que entender que há momentos do jogo em que ele se bem constantemente aproximar para ligar jogo não é o ponto forte dele ele tem que entender isso não é o ponto forte dele ele tem outros pontos fortes tem chegado à área tem movimentos de rotura que já nos mostrou tem golo quando corre para onde tem que correr mas a verdade é que eu se calhar por tudo aquilo que ele nos deu há uns bons meses atrás esta parte se calhar devia ter tirado mais cedo sem problema nenhum e resguardá-lo mais cedo e tentar puxar por ele para ele voltar outra vez a ajudar-nos como é agora mas pronto faz parte como te disse nós exigimos muito dos profissionais de futebol queremos todos ser sempre perfeitos que a nossa equipa ganhe sempre ganhe todos os jogos de preferência por 5-0 ganhe os títulos todos isso não é possível e quando não é possível temos que continuar a trabalhar e dar o melhor de nós e representar da melhor maneira possível o emblema que nós temos aqui ao peito boa noite Abel a gente está falando aqui de esquema tático um sistema de defensivo muito bom com os três zagueiros e o Piqueire jogando muito bem o próprio Mike jogando muito bem tem feito partidas maravilhosas maravilhosas mas tem uma função que não tenha mudado de posicionamento que é o Rafael Veiga mas ele tem se aproximado um pouco mais dos dois atacantes que é o Breno Lopes e o Hendrick mas ele mudou uma característica ele carregava muito conduzia muito a bola e hoje ele toca de primeira ele acelera muito mais o jogo isso é lógico que é treinado mas é uma característica nova que o Rafael vai deixa eu só dizer isto quando o Veiga joga atrás da linha defensiva do adversário no corredor central e à frente dos nossos dois volantes é um o centro do jogo há muito trânsito no centro do jogo e quando há muito trânsito tens que pensar rápido e isso obriga muitas vezes ali no meio a dar se as equipas forem com quem nós jogámos se o adversário for organizado e compacto eu tenho pouco tempo para ter a bola aqui outra coisa é ah mas ele antes fazia vinho e conduzia sabe quando é que ele conduzia quando sai do meio e vem para oito vem para fora para ganhar o espaço para depois carregar para dentro mas se ele me tiver a fazer de oito ele vai fazer de dez e isto depois é que nós temos que explicar aos jogadores porque os jogadores gostam muitas vezes de correr para cima da bola gostam de tocar na bola isso é que é o mais difícil ensinar não é preciso tocar muitas vezes na bola é preciso tocar poucas e bem e muitas vezes nós temos que esperar que a bola nos chegue e o jogador brasileiro de uma forma geral é peladeiro gosta muito de ir para cima da bola porque toca, toca gosta de às vezes há determinadas posições que nós temos que esperar que a bola chegue ou por uma condução ou por um passo de trás dos três jagueiros ou dos dois volantes para ela me chegar para depois eu servir bem e quando ele joga no centro do terreno vai ter menos espaço tem que pensar mais rápido tem que jogar a um, dois toques quando tem que servir mas quando ele não tem bola e a bola anda por fora ele tem que chegar à área ele tem que chegar umas vezes ele serve quando a bola vem aos pés e quando a bola não está no centro do jogo dele onde ele está ele tem que correr sem bola essa é a diferença ele corre mais com bola quando ele baixa é para vir buscar das linhas nas meias ou nas laterais para conduzir mas quando joga nas costas ou na frente da nossa linha média nas costas dos médios adversários ou nas costas dos volantes adversários aí não há muito espaço para pensar aí o garçom só tem que fazer duas coisas ou serve ou chuta ou serve ou chuta ou serve ou chuta é a função dele e o que eu lhe peço naquela função foi o que fez hoje ou é para fazer golos ou é para assistir é a função dele quando nós temos bola é essa é ou servir ou fazer golos é o que ele tem que fazer sem bola tem que defender como os outros todos porque nós temos que ter tanto prazer em atacar como em defender e quando a equipa tem esse prazer de atacar e defender percebe o jogo entende o jogo para além de ter um espírito competitivo forte um espírito de judo mútua muito forte um mindset positivo há uma coisa que eles acrescentam isto o desfrutar do jogo foi o que fizemos no último jogo em casa com o São Paulo foi o que fizemos hoje pena como te disse as esqueceses de golos Boa noite Abel que é o Caio da TV Mancada tudo bem? Abel gostaria que você avaliasse as atuações do Richard J. Rios já que é um jogador que vem evoluindo bastante um jogador que tem habilidade força e tem uma noção noção tática muito boa gostaria que você avaliasse é nosso o meu presidente do Braga dizia-me assim o Salvador esses jogadores que custam 30 e 40 milhões eu também os consigo ver eu sei que esses jogadores que custam esse dinheiro eu também os vejo eu quero a gente que me conseguir buscar jogadores às segundas ligas baratinhos que é para eu os trazer para aqui e para depois isto era como dizia esse meu ex-presidente a quem eu gosto muito e estou muito grato por tudo o que ele me ensinou e foi o que aconteceu com o Rios foi um jogador que nós já o seguíamos não foi um reforço foi uma reposição infelizmente o Atuesta teve uma lesão no joelho grave e o recrutamento do clube juntamente com o Anderson Barros fomos fazer essa reposição e é um jogador como vocês têm visto tem algumas oscilações também é normal mas eu não gosto muito de dar muita moral aos jogadores porque depois eu tenho medo que eles vão para aí acima e depois esqueçam de fazer aquilo que tão bem fazem por isso a palavra equilíbrio é fundamental eu às vezes tinha alguma dificuldade em elogiar muito os meus jogadores mas a verdade é que está um jogador consistente está um senhor jogador ele recupera ele passa ele liga é bom para o Palmeiras conseguir ir buscar um jogador deste calibre e dar os parabéns ao Barros porque foi ele como o indicou e à estrutura do Palmeiras que tem como responsabilidade andar sempre à procura dos melhores jogadores que possam servir ao Palmeiras Boa noite Abel Regis Tutifosi Abel você tem três zagueiros na minha opinião só minha opinião o Luan é o que tem o melhor passe quando você tem o Luan adiantado que nem no começo do jogo não seria melhor ele ter o Luan em uma das duas laterais ou no lugar do Murilo ou no lugar do Gomes para essa bola sair com mais qualidade da parte traseira da equipe o Luan é vamos estar aqui a ter uma boa discussão é a sua opinião eu tenho que aceitar mas se ele estiver no lado direito isto é eu gosto de falar se estiver do lado direito ele vai só jogar mais pelo lado direito certo mas se ele estiver no meio ele vai jogar pelo meio pelo lado direito e pelo lado esquerdo é isso que ele nos dá e se ele estiver no centro do jogo ele tem a capacidade de jogar para a direita de jogar para a esquerda de progredir e estar ali no centro mas ele já jogou aí na direita é verdade depois é uma muitas vezes quando eu digo que tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer eu não estou a dizer o que vocês dizem ou que está mal ou que está bem eu posso meter ali e depois eu tenho essa é a minha função como treinador eu tenho que dizer o que é que ele me dá quando nós temos bola se que sem bola ele tenha capacidade de tocar e progredir como faz o Gomes de fazer movimentos de overlap tocou e passou ele não vai fazer isso se tem a mesma capacidade quando o Mike saltar na frente ele consegue fazer aquelas corridas aquelas coberturas laterais como faz o Gomes ou não e essa depois é a minha decisão eu não olho só para um jogador quando eu escolho um jogador em um sistema tático eu não olho só para o momento de quando nós temos bola porque é muito fácil dizer pois ao professor porque é que não jogou dois avançados contra esta equipa sim posso jogar com dois avançados até mais posso jogar com três ou até quatro só que isto é um equilíbrio de forças se jogar com três avançados ok quando eu tiver bola vou ser muito agressivo mas depois quando não tiver bola vou ter pouca gente para me defender e é uma coisa que eu preservo nas minhas equipas e a palavra que define que me define como treinador é equilíbrio nós temos que ser uma equipa equilibrada e depois o que é que o jogo está a pedir está 0-0 estamos a perder temos que ir atrás temos que ir de virada a gente depois faz a substituição agora começar logo com os índios que é todos ao ataque e não pode ser e mais uma vez vos relembro que a última vez que o Brasil foi campeão do mundo vocês sabem qual era o sistema não sabem não disse é só para para quem ganhar títulos pensar o que é que deve fazer sabem como é que jogou o Guardiola ganhou a última no ano anterior foi criticado por não jogar com nenhum volante e jogou contra quem? contra o Chelsea que depois nos foi ganhar a nós lembram-se não se lembram sabem como é que jogava o Chelsea? com 3 jogueiros está tudo certo estava a dizer ao seu colega a mesma coisa se nós tivermos a mente aberta para perceber tudo os sistemas dão-nos o que nós quisermos como eu já disse ao seu colega uma linha de 5 um 5-4-1 ou um 5-3-2 pode ser o que você quiser pode ser altamente agressivo e pode ser altamente defensivo é o que eu peço o que é que eu peço aos meus jogadores e por isso é que eu digo os sistemas dão-te o que o treinador tiver capacidade de pedir aos seus jogadores e a capacidade que os jogadores tiverem para dar ao sistema que o treinador quer chama-se a ideia do treinador wow Tchau Tchau